Olá, olá! Olá, dinossauros! Estamos nos preparando para a nossa oficina de escrita criativa em microliteratura. Participam dessa transmissão, Marcos Martendorf, André Ricardo Ebiar e Adriano Salve. As pessoas já estão entrando. Sejam bem-vindos todos. Espero que a gente possa criar um ambiente bastante bacana de informação, de criação, de diversão também. Dando alguns informes iniciais, essa é uma das primeiras oficinas de escrita criativa em microliteratura que está sendo oferecida como contrapartida social ao prêmio Elisabeth André de Estímulo à Cultura aqui em Santa Catarina. Nós vencemos um projeto de publicação de um livro. Publicaremos futuramente o livro Ainda Estavam Lá, que é uma pequena homenagem que nós fazemos a um microconto, um dos microcontos mais famosos da literatura. Vocês vão passar por ele aqui, é do Augusto Monterrosso. E ainda estavam lá, é uma referência a esses dinossauros, nós três que ainda estávamos lá, criando microcontos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que a gente possa, então, criar esse ótimo ambiente de criação. Quem vai ministrar a oficina será eu hoje. Para deixar bastante claro, nós vamos oferecer nove oficinas de escrita criativa em microliteratura e mais três palestras teóricas sobre microliteratura. No caso, todas essas ações serão relativamente iguais. Não é um curso com nove módulos diferentes, mas teremos nove datas distintas e pelo menos três ministrantes diferentes. Então, vamos nos revezando. Eu, o André, o Adriano, agora a gente vai seguir nossa sequência e daí sempre as palestras, nós três estaremos ministrando essas palestras. Todas as atividades serão gratuitas e todas estarão abertas à inscrição de quem estiver interessado. Gostaria de me apresentar, então, rapidamente. Eu sou o Marcos Markendock, sou professor aqui no curso de cinema e da pós-graduação em literatura da UFSC. Sou também escritor, publiquei uma novela pela editora Urutal chamada Sou louca, louca, feito um xia no chão, no ano passado, e também no ano passado, juntamente com o meu colega Adriano Salve. Nós publicamos esse livrinho, Micro Contando, que foi também financiado pela Lei de Incentivo da Cidade de Balneário e Camboriú. Também gerou uma série de contrapartidas de oficinas de escrita criativa em literatura. Eu aposto para os meus colegas que se apresentarem também. Vamos lá, André? Opa! Boa noite aí para o pessoal aí da oficina. Meu nome é André Ricardo Guiar e eu sou o mais recente aí intrometido dinossauro do grupo, né? E também vou colaborar também com a oficina também, né? Na data do dia 11. E sou também escritor, pratico o microconto no Instagram, né? Além de poeta e, de vez em quando, faço crônica. E estou aqui pronto para contribuir também. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Desculpa, já fui me antecipando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa oficina. Espero que vocês, como já disse o Márcio, possam se divertir, né? E explorar o máximo da criatividade de cada um de vocês. Contem com a gente. Um grande abraço. Bem, então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Essa oficina terá uma duração média de duas horas. E sempre momentos que são mais teóricos, momentos mais analíticos e também alguns momentos criativos. Então, contamos com a interação de vocês e os comentários para que a gente possa também ter um contato maior com vocês que estão aí do outro lado, de diferentes partes do Brasil, de diferentes idades. tem pessoas de 60 anos, de 14 anos, né? Tem um espectro muito grande e bastante diverso. Isso deixou a gente bastante feliz. Então, vamos começar com a nossa oficina. Os meus colegas, o André e o Adriano, eles vão ficar no backstage dando suporte e depois a gente retorna para fazer algumas considerações a mais. ok? Então, até depois, Adriano. Fica aí cuidando dos comentários. Até depois, André. Beleza. Então, a nossa oficina de escrita criativa e literatura, ela contará, então, com a participação desses nossos três colegas, Estou só aguardando o André com a caída lá cheia. Não sei se ele se esqueceu. Espero que não. Dinossauro, acorda aí. Vocês vão perceber que toda a nossa iconografia faz uma homenagem ao dinossauro justamente porque a gente faz essa leitura dialógica com o conto Monterroso. Obrigado. André se perdeu. Então, a gente vai fazer um momento de intervalo. Nós também temos canecas personalizadas com dinossauros. só relembrando, essa é uma atividade que tem o patrocínio do Prêmio Elizabeth André e vai gerar essa publicação do nosso livro, ainda estavam lá, está previsto para sair lá por maio, junho, vocês vão ficar sabendo mais adiante disso, pelas nossas redes sociais. Agradecemos ao Prêmio Elizabeth André por essa oportunidade de incentivar a micro-literatura em florescido em território catarinense. Vamos lá, André. Vamos lá, André. Estamos enfrentando alguns problemas técnicos. Rapidamente serão solucionados pelo nosso religioso André Ricardo Aviar. Somos todos marinhos de primeira viagem nesse ambiente. Então, não se preocupem. Tenta dar um Ctrl L, André. Pode ir para o próximo slide. Bem, aqui começamos, então, nossa teoria, nossa discussão sobre o que é o micro-com. O micro-com, assim como outras formas literárias, ele tem uma certa dificuldade de definição, de uma definição exata, porque estamos falando a respeito de produtos artísticos, não estamos falando sobre produtos de uma ciência exata, então, não é como você criar um projeto de arquitetura, de engenharia civil, uma fórmula matemática, estamos falando a respeito de formas que elas têm um caráter mais orgânico de desenvolvimento. então, a gente pode falar a respeito de determinados parâmetros que podem balizar esse tipo de construção. Então, a princípio, a gente pode brincar com a ideia de definição do que seria um micro-com a partir a partir dessa anedota do Mário de Andrade. Em verdade, sempre será conto o que o autor batizou com o nome de conto. A gente pode fazer uma analogia que é, em verdade, também será micro-conto o que o autor chamou de micro-conto. e eu falo disso porque as variações sobre como seria o micro-conto, a quantidade de páginas, ela é muito grande. Então, tem algumas pessoas que apostam no que o micro-conto é um texto de até duas páginas, outros que falam de um texto de meia página, outros de algumas poucas linhas, outros de poucos caracteres. o tipo de micro-conto que Adriano, André e eu praticamos tem a ver com micro-conto de pouquíssimas linhas. Quem nos acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, sobretudo, onde nós publicamos essa nossa forma literária, encontra ali, em sua maioria, textos que não passam de quatro linhas. Então, a nossa característica de micro-conto é essa, mas a gente pode ter essas outras possibilidades aí. Então, isso vai formar também outras terminologias como a gente vai ver adiante. Então, em primeiro lugar, a gente pode dizer o seguinte, o micro-conto é uma forma narrativa mínima. O que isso significa? Que se trata de uma narrativa de curta ou curtíssima extensão, construída por meio de uma linguagem sintética e concentrada com menor número de recursos e que busca o máximo de efeito. Significa que, para que você possa produzir a micro-literatura, você tem que ser uma pessoa que saiba abandonar as palavras, que saiba lapidar as palavras, para que você possa, a partir de um formato que seja muito simplificado, minimalista, conseguir atingir um bom efeito. E todas as teorias de efeito narrativo acabam fazendo muito eco aqui. Basta a gente lembrar que uma teoria do efeito que é do Edgar Allan Poe, quando ele escreve a filosofia da composição, em que a gente encontra lá já uma das ideias que podem produzir um efeito inátil às breves, é justamente o princípio da brevidade para a produção de intensidade. Então, esse tipo de teoria, de recurso estilístico e técnico que está presente na construção dos pontos, vale também para os micro-pontos, só que estamos falando aí de uma questão mais acentuada, mais verticalizada do uso dessas mesmas teorias. A ideia normalmente da literatura varia bastante. Há uma questão muito interessante até, que diz respeito ao florescimento da micro-literatura no Brasil. Aqui, nas últimas décadas, ela tem florescido bastante por conta do próprio impacto das redes sociais, dessa, digamos, redescoberta do uso das redes sociais para a produção de literatura. essa terminologia do tweet-ponto, ela foi utilizada bastante quando alguns autores começaram a se utilizar da conta do Twitter, quando ele tinha só aquela limitação de só 140 caracteres, então começaram a fazer pequenos desafios poéticos para tentar produzir algum texto dentro, algum texto que tivesse um começo, meio e fim dentro daquela limitação. Então, começaram a fazer vários jogos nesse sentido. só que com o tempo começou a se perceber o quanto essas ferramentas não eram apenas para experimentação estética, elas poderiam servir também para a veiculação e produção de uma literatura muito específica, que seria essa literatura mínima. Até o André, o André aqui, nosso colega, o André Ricardo Aguiar, gosta de usar o termo literatura portátil no Instagram dele, é uma das hashtags que ele prefere utilizar ao lado de outras, como a própria ideia do microconto. E é uma característica bem interessante, porque literatura portátil diz muito a respeito desse século da velocidade, desse momento da alta conexão, das pessoas muito entediadas, entediadas no sentido de que as pessoas não conseguem ficar muito tempo sem fazer nada, então, já estão pegando o celular, vendo as redes sociais, fazendo alguma coisa, aquele tempo de silêncio que existia antes, na época pré-histórica, quando não existia o smartphone, aquele tipo de silêncio já não existe mais, então, a gente se entedia muito rapidamente, então, a gente sempre está em movimento, então, nessa década da velocidade, nada mais interessante do que você ter uma literatura portátil também, então, você pode encontrar uma conta no Instagram que tenha pequenas narrativas com as quais você também possa se distrair, se divertir, e algumas das vezes também ser estimulado a criar, então, o impacto das redes sociais colaborou muito para o fornecimento no nosso território, da microliteratura, mas, se vocês procurarem na América Latina, a América Latina tem uma tradição enorme em microliteratura, com festivais, com concursos, com eventos científicos na área, então, a gente está bastante distante ainda dessas questões, mas, a gente pode jogar para essas outras nomenclaturas, não no conto, frequentemente é utilizado para narrativas que são de apenas uma única linha, ou uma única palavra, miniconto, microconto, microrelato, microliteratura, microficção, prosa mínima, e por aí vai, são várias possibilidades de nomenclatura, não significa que uma está mais correta do que a outra, mas são as possibilidades que nós temos. aqui eu vou trazer algumas referências, comentar algumas referências, depois eu vou mostrar alguns projetos literários aqui que podem ser interessantes, mas alguns nomes que acabam sempre sendo colocados como referências para a microliteratura são Ennis Hemingway, Augusto Monterrosso, o Hemingway, até por conta da sua formação como jornalista, que ele já tinha uma capacidade muito grande de economia nas palavras, e também a teoria que ele desenvolve para o ponto de ser tão enxuto a ponto de ele não apresentar a história principal, ele inventou daquilo que se chama a teoria do iceberg, o mais importante não se conta, essa que é a lógica de boa parte das suas histórias. Augusto Monterrosso, que acaba se tornando um grande recuperador das fábulas, então ele acaba tratando a respeito desses formatos já que são muito ligeiros. Itaú Calvino, quando escreveu seis propostas para o próximo milênio, ele já coloca a rapidez com uma das características literárias que seria uma grande aposta para as nossas futuras produções. E lá ele fala a respeito de quanto a velocidade narrativa dos contos de fadas seria muito fundamental para essa nova era. Então, acho que há uma ligação muito poderosa nisso, porque justamente a mitoliteratura fala a respeito de uma forma que ela tem uma economia muito breve, uma economia linguística na forma de escrever e na forma de dramatizar as coisas. Temos o Oswald de Andrade, que fez algumas, várias experiências com poemas, pequenos dramas na linguagem modernista dele. Dalton Trevisan, que é uma das grandes referências no Brasil a respeito de microliteratura, até tem um livro dele muito famoso disso, que é O Pico na Veia. Veronica Stiger também é uma escritora fenomenal, experimental, ela trabalha muito com microliteratura, que é de duas, três páginas, então, tem uma microliteratura um pouco mais longa do que essa que a gente pratica, mas ela tem sacadas ótimas, eu vou mostrar um projeto dela mais adiante. Samir Mesquita, que acaba flertando com a ideia da presença da literatura com as artes, Daniel Viana, que fez um projeto incrível, também financiado pelo Ex-Incentivo à Cultura, em que ele ficava nos espaços públicos com uma máquina de escrever e convidava as pessoas para ouvir seus calvos de amor e as suas histórias e transformava isso num microconto que ele acabava dando de presente para essas pessoas. E o Geraldo Lima, que também é a recente aquisição aqui de parcerias que a gente tem, também faz uns projetos bem bacanas, e bastante políticos também. Vou mostrar alguns livros aqui, eu acho que vou tirar primeiro aqui da edição. Temos esse primeiro livrinho aqui, o Sem Menores Contos Brasileiros do Seco, foi organizado pelo Marcelino Freire, ele é muito legal, ele já está, acho que, na quarta edição, não sei se já nos botou de novo, ele já está arracadinho, bem bonitinho, e foi baseado nessa ideia de limites de caracteres. Então, ele já pensa nesse desafio de escrever vários textos que tivessem uma limitação. Esse aqui é o projeto do Samir Mesquita, chamado 1830, não tem como abrir aqui todo ele, mas ele vai se tornando um mapa e a ideia é que ele seja uma representação de uma cidade que está na área do rush. E daí, você tem os carros parados na ensinaleiros, dentro do tráfico, e você consegue ler em cada capô de carro, você acaba lendo uma pequena historinha. Tem os anões da Verônica Stigler e também tem esse formato brincalhão que remete aos contos de fadas, às histórias infantis, por conta do tipo de capa que ele faz, o tipo de página, também essas páginas de leito infantil, mas de infantil não tem nada. Tanto que os anões, que é o título do conto que abre essa história que dá, nome ao volume, é de uma violência bastante aterradora. Tem um outro livro dela aqui, que é The Livre de Damasco. Esse livro foi uma espécie de coleta que ela faz, vejam que são pequenos peixinhos, é uma coleta que ela faz de frases aleatórias que ela ouviu na rua, e ela encontrou potencialmente histórias que poderiam ser, pedaços de conversa que poderiam ser histórias. Então, por exemplo, depois do paraíso, ele vai para onde? Então, essa ideia de garimpar coisas do cotidiano e transformar em microliteratura é muito fundamental, que tem a ver com o horário de empadramento que é preciso que a gente tenha. Tem o Amara Crini, do Marcelo Freire, são pequenas narrativas também, as primeiras não são consideradas necessariamente microcontos, mas ao final desse texto ele tem uma foletânea de 30 microcontos, então ele apresenta aqui as suas historietas. Temos o Papum, do Adriano Salvo, também baseado nos microcontos. Tem esse livro da Silvia Teschi, que é Testículos Femininos, Acho que não dá para... Enfim, a luz está atrapalhando um pouco, mas ela tem uma perspectiva mais feminista, então há representações do cotidiano da mulher e esse aqui que é o do Nandiel Viana, baseado em caos reais, que é justamente esse livro que ele acabou por produzir a partir de relatos de pessoas. Então, voltando aqui. Vocês podem perguntar, podem comentar, podem interagir, não fiquem acanhados, viu? Então, uma perspectiva bem interessante para a gente pensar no microconto, vem até as teorias que são do conto que a gente pode adaptar para esse formato mínimo, nessa narrativa mais minimalista. E, em todas as teorias do conto, a gente acaba encontrando esse ensaio que acaba sendo fundamental do Hugo Portácia, um dos aspectos do conto, e que ele acaba se baseando numa anedota que um amigo dele contou de como ele pensava de uma forma comparativa, literatura e o boxe. Então, ele diz o seguinte, no combate que se dá entre um texto apaixonante e seu leitor, o romance ganha sempre por pontos, enquanto o conto precisa ganhar por nocaute. É verdade, na medida em que o romance acumula progressivamente seus afeitos no leitor, enquanto que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases. Isso é muito revelador, porque o que acontece nessa perspectiva é de mostrar o quanto um romance pode cometer, digamos, erros. O romance não tem uma energia progressiva que precisa ir sendo apresentada de uma forma escalonada na narrativa. O romance pode ter altos e baixos, tem ótimos momentos e tem momentos ruins. Então, é como se ele comprasse o leitor de uma forma mais homeopática e também porque ele tem mais tempo para poder convencer o leitor das coisas que vão acontecer. Ele tem mais tempo de página, tem mais personagens, cenários, ao passo que o encontro, o encontro deve ter uma relação muito utilitária com tudo aquilo que ele convoca. então, você não pode ter uma paisagem que ela seja simplesmente decorativa num conto. Aquela paisagem deve estar dizendo alguma coisa específica para o leitor, deve estar comunicando alguma coisa, senão não teria essa função e ela então seria um tipo de penduricada. tudo no conto deve estar funcionando para ativar a energia da narrativa. Então, por isso que nessa forma mais compacta, quanto mais você cumprir, mais você deixa de fora aquilo que não serve para contar especificamente aquela história, que não está contribuindo para a energia daquela história, quanto mais você cumprir essa narrativa, mais você pode produzir essa energia de um soco, que seria um nocaute. Então, você vence por nocaute porque é como se o ponto te desse um jab e você acaba, então, caindo com essa força explosiva que o ponto te apresenta. Então, do começo ao fim, você consegue, a partir de uma perspectiva como do Edgar Allan Poe, quando diz que o ponto precisa ser livre de uma assentada. As coisas do mundo não podem te interferir. Então, quando a gente está falando do micro-ponto, ainda muito mais breve que um conto, então, é como se você precisasse ser tão simplificado e ser tão focado na ideia do efeito que você tivesse que vencer o teu oitor de mediado. Se um ponto perde a energia, se um micro-ponto perde a energia, na sua conflitação, ele já perdeu o oitor, ele já perdeu o efeito. Por isso que é muito importante pensar nessa lapidação. Em paralelo, a gente pode colocar uma questão, uma observação que é também de uma escritora que é a Cibatleta, ela tem um pequeno ensaio chamado Uma Comparação, nesse ensaio ela faz uma relação entre qual que seria o trabalho da romancista e o trabalho da poetisa, qual que seria a diferença dessas formas literárias. Então, ela fala alguma coisa que cria um eco com essa perspectiva metafórica do box que o cortasse atrás. Então, ela diz o seguinte, se o poema é concentrado, um punho fechado, o romance é descontraído, expansivo, uma mão aberta, tem estradas, atalhos, destinos, uma linha do coração, uma linha da cabeça. A moral e o dinheiro também não ficam de fora. Enquanto o punho exclui e atordoa, a mão aberta consegue tocar e abarcar quase tudo em suas viagens. Então, isso é muito bom. Aqui, a gente acaba tendo uma analogia que é muito similar com a do cortasse. O punho, o poema como um punho fechado que também pode atordoar como se fosse um soco. E, por ele ser um punho fechado, ele não pode se dar ao luxo de pegar todas as coisas pelo caminho. Então, é como se também a gente tivesse que ver algo, o romance é mais expansivo, ele tem o luxo de fazer todas as coisas. A Silvia Plath, por exemplo, mencionou o quanto o romance se dá o direito de colocar coisas muito prosaicas na narrativa. Então, você pode falar no romance sobre escovas de dentes que nunca mais vão voltar a ser mencionadas na história. Se você estivesse escrevendo um conto ou um poema, aquela escova de dentes precisa ter algum significado especial. Ela precisa se tornar uma escova de dentes poética. E daí acaba falando a Silvia de que ela nunca colocou uma escova de dentes num poema, mas não porque os poemas prescindem da existência de uma escova de dentes ali, mas é porque ela não conseguiu olhar para uma escova de dentes com a devida poesia que ela merecesse para essa transformação em um verso. Então, tudo para que possa se transformar em literatura depende do nosso olhar. Depende de como também nós estamos enquadrando essa realidade para seccionar alguma coisa e apresentar ao leitor. chegamos a um outro ponto de definição que é a mictoliteratura portanto possui como característica fundamental uma ideia aristotérica de necessidade, utilidade e organicidade. O pouco mostrado é o essencial da história. Se nós retomarmos a teoria da literatura e falarmos a respeito por exemplo de poética do Aristóteles um livro bastante famoso na área de letras ele já trata a respeito dessa ideia de que tudo que é convocado para a história precisa estar funcionando para a movimentação do drama. Então, ele parte do princípio de que a história tem que estar organizada de uma forma orgânica. O que seria isso? para você começar a entender se a sua história tem alguma coisa que sobra e que não contribui efetivamente para a narrativa você deve tentar tirar aquele objeto aquela parte narrativa. Se você consegue tirar esses elementos e a sua história continua tendo sentido significa que você está com algum tipo de banha no caso esses elementos extras da narrativa que nas convenções de roteiro de roteirização a gente chamaria de banha. Então, essas arestas precisam ser cortadas. Agora, se você tenta tirar alguma coisa da história e o sentido que você quer criar ele fica ameaçado fica sem compreensão então você tem uma narrativa orgânica em que tudo que está ali tem uma necessidade ele tem uma utilidade então cumpre esse princípio de organicidade. Alguma coisa que a gente também pode jogar nesse processo do micro ponto. Ah, eu preciso desse adjetivo? O substantivo isolado já não está contando parte da história? Será que eu preciso dar nomes para os personagens? Será que se eu não colocar apenas a profissão do personagem isso já me torna o texto mais universal? Então, são perguntas que a gente precisa fazer na hora da criação do micro ponto que também colocam a prova muitos desses elementos que a gente poderia colocar como parte de uma ideia aristotélica. E aqui vamos para o nosso famoso micro ponto do Augusto Monterrosso. Quando acordou o dinossauro ainda estava lá. Esse micro ponto ele é fantástico porque ele dá inúmeras possibilidades de leitura, de interpretação e ele é muito simples na sua composição. Vocês podem fazer algumas apostas aqui também, alguns comentários sobre o que vocês acham desse micro ponto. Quem que acordou? Enfim, podem comentar também para estimular um pouco mais aqui a nossa a nossa oficina. Mas vamos ver de uma forma mais raio-x como que esse micro ponto pode ser lido. Vejam o seguinte, o quando é uma conjunção que remete a uma ação presente ao tempo narrativo. Então, quando acordou o dinossauro ainda estava lá. Já temos elementos temporais em funcionamento. Quando acordou? Acordou é um verbo bastante curioso porque aqui ele é dotado do que a gente chamaria de abertura. O que é abertura? Porque é um verbo que ele é ambíguo e dá várias interpretações diferentes. Então, ele acordou do sono, o personagem estava dormindo, ele estava sonhando, ele estava em coma, ele desvaiou, ele estava alucinando. São várias possibilidades que cabem no acordou. E essas possibilidades dependem da leitura e do posicionamento que tem cada leitor frente a esse micro ponto. Daí temos aqui o artigo O. É um artigo definido que já indica um ser que já foi mencionado antes. a gente não está falando um dinossauro. Ah, um dinossauro estava lá. Mas o dinossauro estava lá. Então, significa que a gente já esteve com esse carinha por ali. Algo que só vai ser reforçado pelo fato de que a gente vai ter um adverbo durativo que dá a ideia de continuidade. Daí a gente tem um dinossauro. Um dinossauro pode ser um monstro. Dependendo da história que você está passando, pode ser um monstro porque você pode ter feito uma viagem espacial, uma viagem temporal e voltou para a época dos dinossauros. Então, naquele caso, o dinossauro pode ser um monstro. Mas pode ser um animal natural, pode estar falando de um personagem que é daquela época, que também pode ser um outro animal, não necessariamente um ser humano. Então, a gente pode ter uma ideia de fantasia, ficção científica e de funcionamento. temos um sujeito aqui que ele está implícito, remete a terceira pessoa do singular, mas a gente não sabe quem ele é. Não se esclarece a natureza dele. Então, quem que acordou? Também não sabemos. Mas é essa ideia de não saber que produz uma sensação de abertura. E esse estava, ou ainda estava lá, remete à ideia de que temos uma condição que é apenas transitória. E o adverbio lá também produz uma ideia bem interessante porque ele remete também a um espaço já mencionado, mas aparentemente próximo do protagonista. E um tanto distante do narrador de quem narra a história. bem, Wilson, a gente tem uma questão aí que é uma questão de conteúdo. A crônica acaba tendo em sua definição mais clássica uma preocupação com uma pequena filosofia a respeito do cotidiano. Então, é preciso que você observe uma parte do cotidiano, algum costume, algum comportamento, do mundo social, algum detalhe da sua vida mais prosaica, como, de repente, a forma como você organiza as meias na sua viadeta. Então, você pode ter ali uma pequena filosofia sobre isso. O micro-ponto, ele pode se valer minimamente da ideia da crônica, só que ele não vai ter tanto tempo assim para a filosofia. E daí, por isso, que ele acaba esbarrando na ideia de um aforismo. Então, você faz pequenos comentários cotidianos sobre esse universo. Espero ter respondido a sua pergunta. Aqui, a gente tem uma... Como o micro-ponto do Monterroso é bastante famoso, se você jogar na internet, vão encontrar diversas releituras desse mesmo texto. aqui, a gente tem o que se chamaria de frequência, que é quando você cria o inverso da sequência. Então, você cria a origem, digamos. Então, na frequência do cérebro-ponto do Monterroso, se diz, quando foi dormir, ali havia um dinossauro. Eu gosto dessa brincadeira. Então, o Joca Rainer Sterron, que fez também uma releitura desse conto, fez o Pesadelo de Wiles. Quando acordou, o dicionário ainda estava lá. Eu adoro essa jogada que ele fez. Então, vamos para um momento de criação. vamos fazer uma releitura do conto do Monterroso. Basta que a gente faça a substituição do dinossauro. Quando acordou, o que estava lá? O que permanecia ainda para vocês? Vamos colocar nos comentários aqui para a gente poder poder brincar um pouco e tornar essa oficina um pouco mais interativa. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Volta, André. A Laís, quando acordou, infelizmente, isso acontece. aí as pessoas já criando meio que alguns políticos, porque já estão estabelecendo o posicionamento. já dá noção do drama também esse conto da Juscelia, porque só a gente pensar nessas ligações longas das pessoas que não desligam de jeito nenhum para se tentar dizer não estou interessado. As pessoas ainda continuam. André e Adriano também podem estar comentando, vocês estão no ar. Ah, gente, pior que a fatura é o boleto, né? Boleto é uma palavra que eu acho que é pior que fatura. Ah, gente, André, está funcionando o microfone? Estou aqui. Não me deixem só, não me deixem só. Estou aqui, estou te ouvindo. Pode me comentar também os microfones das pessoas aqui na tela. A questão é que quando eu estou tentando passar os slides, aí eu não estou vendo mais nada, só o slide. Na próxima exercício, depois você pode deixar eu fora da tela cheia. Isso. legal, gente. É um bom exercício isso de substituição, né? Dá várias possibilidades de outras leituras, né? Vocês fizeram várias questões bastante contemporâneas aqui, algumas com leve o tom de humor, né? Frente a essas pequenas situações, né? Do cotidiano. Acho que está sendo bem legal. Vamos tocar adiante, então? Ótima participação de vocês. E aí, muda o slide? Sim, pode voltar para que ela cheia. Ai, que triste. a gente pode ver aqui, a gente trouxe uma pequena coleta de outros microcontos, né? Para a gente mostrar como que eles funcionam. Então, aqui a gente tem esse dozo de Andrade, que é Fazenda. Mandacaru espiou a mejada da moça. Aqui a gente tem essa pequena ideia de crônica do cotidiano, né? Que daí, no caso, aqui não temos o tempo do comentário, né? Do comentário reflexivo sobre isso. Mas a crônica tem o sentido de representar os pequenos costumes que existem ali na fazenda. Então, o título Fazenda já situa espaço geográfico, mas também já dá, de antemão para o leitor, né? todo um repertório prévio de imagens que estão presentes ali. Tá, o que tem numa fazenda? A fazenda tem criação de soja, de gado, etc, etc. E, no caso, aqui, como remete ao Mandacaru, a gente também já tem um espaço geográfico mais restrito, né? Então, uma fazenda como a gente lá na região do Nordeste, né? O Mandacaru espiou a mijada da moça, né? Então, esse amijado, o Mandacaru cumprindo essa função de rua e é, né? E a gente está falando a respeito de, é o único que viu o que a moça estava fazendo, né? Então, a gente pode ter uma ideia da amplidão dessa fazenda, do fato de ela ter feito isso ali no meio do mato mesmo, longe da visão de todo mundo, né? A própria caráter prosaico, né? Da palavra mijada, né? Já dá uma ideia assim, de cotidiano, né? Então, a gente tem uma, um joguonto muito interessante aqui nessa representação de pequenos costumos. Esse da Verão Testiga, teste. Que tal, então, fazer o mesmo teste com mulheres gordinhas de cabelo três. Esse microcontro, ele acaba, ele é um recorte de uma fala, né? Então, ele já está naquilo que a gente chamaria de imédias res, né? Uma história que já está acontecendo, né? Então, alguém já falou antes, só uma resposta e a situação dramática já está em funcionamento, né? E o título é teste. Então, isso nos dá uma ideia de que está falando a respeito das convenções de beleza hegemônicas que existem na sociedade, né? Do tipo não termos mulheres gordinhas na publicidade e a propaganda e muito menos de cabelo crespo, né? Seria o caso dessa leitura, dessa personagem. Então, ela está tentando fazer uma crítica ao sistema vigente de beleza. Esse é do nosso camarada André, né? Exopo. O consumo de energia criativa custava uma fábula. O André gosta muito de brincar com as palavras e com o sentido das palavras, né? Essa ideia do título, né? O exopo, energia criativa e fábula, Consumo, acho que funciona muito bem para provocar esse pequeno humor. Até uma característica própria do micro-conto, ela tem a ver com o humor, mas acredito eu que tenha mais a ver com uma ideia mais, digamos, mais inglesa da ideia de humor que é a sagacidade. Então, é aquele tipo de historinha que você ri, mas é um riso de canto de boca, assim, você dá uma gargalhada quando você riria essa história, mas você dá aquele risinho de canto de boca que é uma boa sacada. Esse é do Dalton Previsan. A vela insônia tossiu três da manhã. Olha só como é fantástico isso, porque dá uma ideia de uma ação reiterativa, né? Então, ela está acontecendo constantemente, né? A vela insônia tossiu três da manhã. Dessa vela insônia, a gente pode construir um personagem o que a gente quiser, né? Acho que muito imediatamente eu acabo pensando sempre em uma personagem fumante, não sei porquê. Acho que já penso nessa personagem fumante por causa da voz rouca, por causa da tosse, mas já penso em uma pessoa, naquelas pessoas que já tem aquela que fuma montou pelo menos uma carteira de cigarro por dia. Uma pessoa de mais idade também, provavelmente. Esse crime espacial foi deixado no vácuo. Essa também é uma brincadeirinha com a ideia do vácuo e do espaço, né? A gente pode ler de duas formas até, né? tanto no sentido mais literal, de que lá no espaço sideral alguém deixou algum outro astronauta no vácuo, assim como a gente pode pensar na questão mais cotidiana, de ser deixado no vácuo para a pessoa não responder e tudo mais, né? Uma brincadeira com possibilidade de sentido. E aqui a gente tem uma estratégia bastante bacana para a gente pensar numa possibilidade de criação, que é a ideia de deslocamento, né? Uma estratégia bem lúdica que consiste em a gente tirar algum texto do seu contexto original e acabar dando a ele um novo significado, sobretudo a partir de um título. Então, aqui a gente tem um exemplo que seria raiva. Raiva é o título. Bata por 15 minutos e deixe descansar. O contexto original é de uma receita de bolo, né? Bata por 15 minutos e deixe descansar. Mas, a gente pode recortar esse trecho que isoladamente fazia parte dessa receita, colocar, recontextualizar o que seria, então, o texto literário dá-lhe um título em outro formato, ele pode ganhar uma narrativa. É isso que eu estava falando a respeito desse projeto da Verônica Steger, né? Do Delírio de Damasco, porque ela ouvia coisas da rua e achava potencialmente narrativas, né? Potencialmente dramáticas, interessantes. Então, essas conversas colhidas por aí, elas foram fundamentais para a construção desse livro, né? E eu faço muito isso, é uma prática que eu tenho, de, às vezes, estar nas rodas com meus amigos, eles falam uma coisa engraçada, eu penso, puxa, isso pode dar uma microcoma. Eu anoto aquele comentário que eles fizeram e depois eu fico pensando, tá, que título poderia colocar aqui para amplificar o sentido dessa frase isolada e não parecer que é apenas uma piada interna que eu estou fazendo com os meus amigos. então, eu costumo fazer muito isso, mas eu também já fui igual a Verônica de ouvir coisas que eu achei assim, tão fantásticas dramaticamente que elas tinham a possibilidade assim, de várias outras escolas possíveis. Eu sempre conto, por exemplo, em caso de uma vez que eu ouvi de duas trabalhadoras da limpeza, uma virou para a outra e falou assim, que horas são? e a outra respondeu 5 para as 10 para as 11. Eu ouvi aqui, eu fiquei assim, muito abismado. Quem fala isso? 5 para as 10 para as 11? E eu fiquei pensando, nossa, deve ter algum código aí. Essas mulheres vão fazer alguma coisa. Porque 5 para as 10 para as 11, as 10 para as 11 elas vão fazer alguma coisa. Elas estão assim na contagem regressiva. O que elas poderiam fazer? Elas iam se pegar no banheiro? Elas iam colocar uma bomba por algum lugar? O que elas iam fazer? Elas iam perder algum programa? Elas iam perder o ônibus? Não sei. Daí fica um texto bastante aberto aí. Nunca usei nenhuma narrativa ainda, mas achei fantástico essa conversa cotidiana de duas pessoas aleatórias que eu ouvi. Vamos para um outro exercício de criação? todas essas dizeres que estão aqui na esquerda, eles são do mundo cotidiano, placas que a gente encontra por aí. Coração aceboado, por exemplo, foi uma plaquinha que eu encontrei num buffet. Sirva-se dos dois lados também uma frase que tinha num buffet. Risco de choque a gente encontra frequentemente nessas placas de aviso de eletricidade. Bebê a bordo frequentemente são adesivos colados no carro. Entrada proibida a gente encontra em diversos lugares. Então, que tipo de histórias vocês podem desencavar desses letreiros dando a elas simplesmente um título? Então, vamos pegar coração aceboado. Você pode colocar um título fim de relacionamento coração aceboado. ou então, sei lá, status de Facebook, coração aceboado. Agora, tentem fazer o de vocês que a gente vai comentar aqui. Dessa vez, o André vai participar porque ele vai minimizar a tela. Não impossibilitando vocês de lerem aqui os letreiros, mas de poderem participar. O Adriano também vai estar disponível aqui para fazer comentários. no show de intervalo, vamos tentar, então. no show de intervalo, o Adriano salve e lutarão tirando o salvo reto. tchau, has un gram, bruxo. é um tchau, que ele vai A Fernanda já liga o ponto esotérico. Eu não conheço muito sobre a era de aquário para falar, mas imagina que deve ser uma coisa que não é legal. Tipo o Mercúrio retrógrado, né? Depois conta aí, Fernanda. Esse da Laís se parece muito com a ideia da... Já me remete muito à ideia da luz no fim do túnel, né? Ou seja, a gente também não tem muita saída por aí. A Aline, outro microcontro político da Aline, na escola de entrada proibida. Bastante contextual, né? André, está acompanhando? Estou lendo aqui. Comentários, comentários. Estou tentando entender esse coração acebolado para comer com 10 talheres. Alessandra, estão te convocando aqui. Muito bom aqui o do Rodrigo Corneta. É teronormativo. Sirva-se dos dois lados. Será que seria o melhor título, Rodrigo? Acho que seria queer. Porque o queer daí pode servir dos dois lados. É verdade. É verdade. É verdade. Se for ainda de escola pública... Dá até um desânimo. Não, Adriano, que pode... Desculpa, Adriano. Não, eu comentei, dá até um desânimo. Desânimo. Opa, isso não era a Bicocon. Podia ser. É, os fios do carnaval, né? Quem é de Sagitário é fio de carnaval, geralmente, né? Está muito bom, Leandro. Muito bom. Coração acebolado, relacionamento atemperado. Já queria um eco, uma... Uma sonoridade, né? Sim. Ai, gente, que é isso? Está me colocando... É um crush. Sou casado. Sou casado. Muito bom. Ai, gente, que horrível. Ai, me deu até um calafrio de pensar em alguém fazendo isso. Pessoal está se puxando, hein? Está bonito de ver. Muito boas as traduções aí. Eu acho que a gente vai... Depois a gente pode colocar um exercício puso ali. Vou até abrir. Essa é boa, hein, canibal. Muito boa. Boa, Suzana. Boa, Suzana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. É boa, é boa, Miriam. Então, vamos continuar. A gente tem mais um pouquinho para discutir. Isso é bem legal. Tudo que vocês produziram durante o tempo. Então, retomando as questões do Rúlio Cortázar, a gente tem essa ideia de que o tempo e o espaço do cômodo têm de estar como que condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e formal para produzir a abertura. Eu lembro que eu falei mais cedo sobre essa ideia da abertura do cômodo do Monterrosso, o quanto aquele verbo acordar possui um significado mais amplo. Tem uma possibilidade de várias interpretações diferentes sobre o mesmo verbo. Então, o microconto, quanto mais ele vai contraindo as suas formas e tentando atingir o máximo pelo mínimo, ele vai verticalizando também a ideia de sentido. Então, para escrever um bom microconto, também é preciso que vocês repensem muito as estratégias linguísticas dele. quando eu vou escrever algum microconto, ou, às vezes, eu tenho uma ideia, eu anoto do celular. O celular é um bom amigo meu, né? E acho que deve ser a... blocos de notas, no celular, ou mesmo manuais, é um bom aliado para todo mundo que quer escrever. Porque, muitas vezes, a gente tem alguma ideia e a gente acaba não anotando na hora e acaba perdendo aquilo. Então, é muito importante a gente, assim que tiver a ideia, já anote. E, frequentemente, é uma anotação que ela vai servir depois para que você possa fazer alguma alteração, alguma intervenção, pensar um pouco mais sobre as questões a ponto de tornar aquilo um texto literário. Eu tenho, por exemplo, vários rascunhos do que seriam possíveis microcontos aqui. Tem um, por exemplo, que ao escrever ainda não consegui encontrar uma forma que fosse bem interessante, mas a ideia é de ficar com o coração na boca. Que é uma expressão do cotidiano, fiquei com o coração na boca. Você passou lá por um perrengue, ficou muito tensa por alguma questão e o teu coração se deu na boca porque você ficou muito agitado. Eu queria pensar nessa ideia do coração na boca, mas jogando com um outro sentido que seria a ideia de você estar, de fato, com o coração na boca. Mas poder fazer uma crítica também ao consumo de carne. Então, a ideia seria escrever um microcontos que tivesse como cenário uma churrascaria, alguém ou pássaro com corações de galinha, que eu acho que talvez o maior símbolo de atrocidade é um espeto com 20, 30 corações de galinha, porque ali você tem 30 cadáveres, é um símbolo de 30 cadáveres, e a pessoa come e fica com o coração na boca. Mas ainda não consegui encontrar a forma de contar essa história em formato mínimo, que eu consiga produzir tudo isso que eu falei para vocês agora, numa narrativa de uma, duas, três linhas. Então, nem sempre é uma tarefa fácil. Mas é possível sempre fazer alguma coisa. A Silvia, nesse mesmo texto que eu mencionei anteriormente, ela também diz uma... Ela fala uma imagem que eu acho linda, muito bonita, e tem a ver com isso que tem chamado a atenção para uma leitura do enquadramento. O poema é de jardim. Como o Edir escreveu? Abre-se uma porta, fecha-se uma porta. Entre uma coisa e outra, em que vimos uma imagem, um jardim, uma pessoa, um aguaceiro, uma libélula, um coração, uma cidade. Assim acontece o poema. E, de fato, é tão pouco o espaço, tão pouco o tempo. É muito fantástica essa ideia de o que constrói um verso. É o abrir e o fechar de uma porta. E, nesse pequeno vão, nesse pequeno intervalo de uma coisa se abrindo e fechando, você consegue captar uma imagem. E você, a partir daquela imagem, pode produzir alguma coisa literária. Então, é como se o seu olhar fosse fotográfico. Para que vocês possam se tornar também pessoas mais criativas, seja no microcontro, no ponto, enfim, em qualquer forma literária, é preciso que vocês tenham esse olhar fotográfico para a realidade. E também um bom sentido de escuta, de sempre estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque as narrativas podem ser desentranhadas de onde a gente menos espera. Como essa história que eu falei, das duas moças da limpeza que falaram dos 5 para 10 para 11. Outra imagem que eu costumo contar para as pessoas, é de uma vez que eu voltava, saia da universidade, e eu vi um dos estudantes, que provavelmente tinha saído da RU, e ele andava com uma banana no bolso de trás da calça. E andava normal na rua. Para mim, a imagem, o enquadramento, para mim, já foi um dos hábitos. Uma banana no bolso da calça de uma pessoa. Não é uma coisa comum. Então, aquela coisa tão singular, para mim, é potencialmente literária. Eu não desloquei para nenhum tipo de narrativa, ainda não recontextualizar essa imagem, de colocar algum personagem meu que fez isso, mas eu acho que foi uma imagem muito potente. E ela é muito ilustrativa, talvez, essa questão que a Silvia faz. De que, para que a gente possa escrever boas histórias, a gente também tem que encontrar duas imagens, imagens poderosas. Uma outra imagem muito poderosa que eu me recordo, que eu tenho nesses meus repositórios de imagens, foi uma vez que eu andei num banhado, eu estava indo em direção à casa da minha madrinha, e o chão de cascalho estava repleto de besouros. Uma coisa, para mim, que foi inconcebível. Mas eu só percebi isso naquele intervalo entre os postes de luz, o que só acentua a imagem de horror, que era, entre um poste de luz e outro, eu notei que eu estava forquisando em cascalos e num monte de besouros. O chão estava forrado de besouros, e eles faziam crepe, crepe, junto com os cascalos. Então, era um som terrível, ao mesmo tempo, uma imagem horrível. de imaginar aqueles besouros se atacando de alguma forma. O Karl Eriks Kohlhammer, ele escreveu esse livro de ficção brasileira contemporânea, e foi um dos primeiros que sinalizou já o micro-ponto como uma das formas mais modernas da literatura brasileira. Então, ele diz o seguinte, a visualidade do micro-ponto não se restringe a essa semelhança com a velocidade e instantaneidade da fotografia, mas se refere muito mais à concretude e à autossuficiência de um texto em médias res, que parece não se apoiar sobre nenhuma realidade fora de si. Pelo contrário, é uma parte avulsa dessa própria realidade, como um pequeno resíduo duro dos milhares de imagens e textos que acompanham a trama do nosso cotidiano. Então, a ideia de visualidade, velocidade, instantaneidade, concretude, são elementos fundamentais para a gente pensar a natureza do micro-ponto. O micro-ponto tem que ser muito visual, então, quando você lê ou conta o micro-ponto para alguém, você já tem que conceber toda a cena daquilo que se passou, como se fosse um frame, como se fosse uma fotografia, como se fosse um curta-metragem, porque a gente está falando de formas mínimas. Veja o quanto a gente tem um retrato instantâneo de uma realidade dramática aqui. Vende-se, sapatinhos de bebê sem uso. Do Hemingway, né? Vocês podem fazer comentários aqui sobre qual é a leitura que vocês fazem. A minha leitura é uma leitura trágica, que é o seguinte, vende-se, sapatinhos de bebê sem uso. Essa família, no caso, ela perdeu a criança que ela estava esperando. E, daí, nesse processo de desolação, acabou por vender, colocar a venda nos sapatinhos de bebê. Então, é como se tivesse uma tragédia familiar ali escondida. Não sei como vocês leem, acho que seria até legal me dizerem como vocês também podem ler esse conto. até para a gente ver essa questão da abertura, né? O quanto é possível ler de outras formas. E não apenas essa trágica. Mas a trágica é a que mais me atrai, mais me chama a atenção. eu gosto da brincadeira que o Arthur Nestrovski faz com a ideia de viagem, né? Outra viagem. A mala é bem grande, mas não sei se cabem as pernas. E daqui a que o Outra Viagem fica associado com a ideia de morte, né? Então, Outra Viagem poderia ser substituída por morte, mas aí não seria tão interessante assim. Acho que Outra Viagem pode ser mais metáfora e torna a história mais cativante. Então, está falando sobre um assassinato, né? Alguém que foi morto e está sendo colocado lá numa mala. Alguém um dia comentou que era o assassinato do Iófio lá. Esse é o meu. Fim de papo. O assassino mudou o corpo do saco para a mala. Aqui no caso, eu quis fazer uma brincadeira, que era primeiro com aquele ditado popular, né? Mudando de saco para a mala, quando você quer mudar de assunto, né? Eu tentei ressignificar esse ditado popular e dar ele uma outra conotação. Daí eu coloquei a fibra do assassino. O assassino mudou o corpo do saco para a mala. E daí, no caso, o título acaba recuperando também o sentido original da expressão do ditado popular mudando de saco para a mala. Tem a ver com mudança de assunto, com conversa. E daí, no caso, é fim de papo. Fim de papo com a pessoa que morreu. Mas o assunto continua para o assassino. esse da Cíntia Moscovitch. Eu acho bastante político também. Faz um eco com o Black Lives Matter. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Também bastante dramático, trágico, doído, especialmente porque é bem realista. Fala a respeito da violência urbana cotidiana. Marçal Aquino diz que denúncia. Cabeça? É. De quem? Não sei. O dom está junto. Marcelino Freire. Olhou o relógio. Hora de cortar o pulso. Nossa, acho tão trágico isso também. Porque, assim, parece um retrato da solidão, da solidão do indivíduo. O tema do suicídio é um tema muito sensível. E aqui, há também uma certa ambiguidade, olhou o relógio, a hora de cortar o pulso, a relação do relógio com o pulso. Esse é do André. Bala perdida. Saia de casa bem cedinho. Chegava à noite no noticiário. faz um eco ali com o texto da Silvia Moscovitch. Acho que também chama a atenção por conta dessa dramaticidade, como alguns aqui também já mencionaram. Uma questão social complexa que acaba sendo resolvida por poucas palavras. E com um imposicionamento interessante de crítica social. Bom, algumas dicas para que a gente possa escrever bons microcontos. Primeiro, a gente deve pensar na economia das palavras. Então, a concisão narrativa é fundamental. Aqui, o que eu disse, sempre estarmos perguntando se aquilo é preciso estar ali ou não, se aquele verbo, se aquele adverbio, se aquele nome, se aquele adjetivo, eles estão, de fato, colaborando para contar parte da história. Minimalismo. Tem que simplificar as formas. Então, não adianta você tentar escrever de um microconto, pelo menos esses que a gente está apresentando, que tenham lá muitas orações subordinadas. O quanto oração subordinada pode atrapalhar. Então, é bom que vocês tenham mais orações ordenadas, períodos mais curtos, sem muitas explicações, que vão direto ao assunto. Então, sempre que vocês tentarem fazer um microconto, sobre um assunto, façam uma primeira versão, daí pensem quanto vocês ainda podem cortar a ponto de vocês conseguirem manter a ideia que vocês querem passar, mas com uma única linha. fica esse desafio para vocês. A velocidade narrativa, pensar também a partir do mínimo descritivo, você consegue o máximo de velocidade. Então, isso é uma característica fundamental dos pontos de fadas. Quem teoriza muito sobre isso, por exemplo, é Humberto Eco e também o Itaú Calvino comentaram sobre essas questões. Então, ao falar sobre os contos de fadas, por exemplo, ele dá uma ideia de um conto que seria O Ovo com Penas. Então, diz o seguinte, o rei caiu doente e para que ele pudesse se curar precisava de uma pena de ovo que vivia nas montanhas. E daí se convoca algum herói. Ele fala assim, nossa, vejam nesse conto, não se fala nada sobre a doença do rei, não se fala assim, caiu, caiu, estava doente porque pegou Covid. Não fala nada sobre isso. Também não fala nada porque é uma pena de um ogro que mora nas montanhas e vai curar o rei. Então, não tem explicações sobre isso, a narrativa é dada. Então, por isso que ela se torna muito veloz, porque ela é centrada nas ações. A velocidade narrativa, além de estar associada com essa economia descritiva, ela tem que pensar na ideia de que você deve se centrar apenas nas ações que estão acontecendo. E daí, a outra eleição aristotélica é pensar nas unidades narrativas, na unidade de ação, de tempo, de espaço. Ou seja, num microconto, você só pode estar falando a respeito de uma única ação. Tipo, ah, eu quero falar a respeito de... escapou, mas eu quero falar de beber, dos efeitos da bebida, entre amigos, uma situação engraçada que você quer falar. Essa vai ser a sua linha de ação. Você não pode fazer qualquer outro comentário sobre algum tema que não tenha a ver com essa linha de ação direta. Assim como o tempo deve ser concentrado, então você não... Dificilmente, no microconto, já que ele é muito curto, você vai falar sobre a passagem temporal. Tipo, passaram-se anos, na próxima semana. Claro, tudo vai depender do projeto e narrativa que você está criando. Mas, a princípio, passagem temporal, ele é mais dado para narrativas mais longas. E o espaço também, ele acaba sendo um espaço muitas vezes mais abstrato. Eu acho que quase a maioria desses contos que eu contei para vocês, não tem um espaço definido. A gente não tem uma localização. Aquele conto da fazenda tem uma localização específica já no título. O crime espacial, ele tem uma sugestão de espaço, mas vejam que é um espaço único. Quando há, há um espaço único, não é um espaço que é descrito. Tipo, na fazenda do seu João que tem 100 hectares. Então, a gente não está falando sobre esses elementos. A gente está convocando só aspectos que são mais abertos. É por isso que a gente fala a respeito dessa ausência de descrição, o quanto os substantivos são apresentados de uma forma mais seca, digamos que é uma linguagem mais jornalística. Então, você não está falando assim, aquele corrimão amarelo. Você não necessariamente precisa falar sobre o corrimão amarelo. Se na tua narrativa o corrimão já produz alguma situação dramática por si mesmo e a cor não importa, então não importa que você coloque ali esse adjetivo na construção que eu me proponho. Então, essa é sempre a lógica do menos é mais. E isso vai levar a gente a ter um conteúdo que é mais elíptico, baseado no subentendido, nos conteúdos implícitos, especialmente nessa ideia do imédias res, que eu comentei anteriormente também, o Karl-Erik Skohammer também dá uma ideia sobre isso. Lembra-se do texto da Verônica Stiger, do teste? Então, já começa em imédias res, porque o problema já foi colocado, alguém está discutindo sobre o modelo, quem vai ser o próximo modelo da propaganda que estão criando, mas a única linha de ação que aparece já é de uma personagem falando, dando uma resposta ao que está acontecendo por ali. E brincar muito com o jogo de palavras, entre denotativo e conotativo. que a gente já trabalhou muito com isso, mostrei alguns microcontos ali, como esses que eu comentei, da outra viagem, esse mesmo fim de papo que eu escrevi, esses do André Ricardo Aguiar, enfim. Essas são as primeiras dicas para que a gente possa construir boas narrativas de microliteratura. Então, uma das recomendações do George Orwell, quando ele faz as suas recomendações para poder escrever melhor, ele fala que quando for possível eliminar uma palavra, sempre elimine, que é bem o pensamento jornalístico mesmo, de economia do texto. O André é jornalista, ele não pode falar muito sobre isso. Vamos lá, então, para um texto que é evidente nessa questão. Esse é do Zach Magiesi, ele também acaba sendo uma referência na questão dos microcontos, porque ele tem, acho que você já deve ter passado algum texto dele no Facebook, ele também é bem hypado, ele tem esse texto chamado Diálogo. Você já morou só? Sim. Onde? Em algumas histórias de amor. Se vocês olharem para esse texto, tem coisa sobrando nele. Diálogo é o título. Diálogo, ele já só está falando alguma coisa que é óbvia, se trata de um texto que é um diálogo. Então, ele não é um título que acrescenta alguma coisa narrativamente, seja alguma coisa que poderia ser eliminada. E também a dinâmica das perguntas não tem ritmo. E também a gente poderia tirar essas palavras que não funcionam. Isso é muito válido para quando a gente está escrevendo diálogos. Não importa que tipo de diálogo, se é diálogo para o mito ou conto, para conto, romance, enfim. Uma regra para a gente pensar em diálogos é como os diálogos devem ser estilizados, ou seja, eles devem ser sempre funcionais, estarem sempre impulsionando a narrativa. Então, eles podem ter uma característica que a gente pode ter uma característica que a gente chamaria de épica. Épico, no caso, é quando você comunica uma informação. Então, aquele diálogo é funcional porque está te informando de alguma coisa. a gente pode falar sobre diálogos épicos quando tem cenas de filmes de assalto que vocês devem conhecer. E sempre tem aquele momento de que vamos repassar qual vai ser o plano. Então, aquela cena é fundamental para passar a informação para o espectador ou para o leitor como vai ser o assalto e você, então, já de posse daquela informação, já saber de antemão quando pode dar errado alguma coisa no meio do assalto. você pode ter um diálogo que tem uma característica que é mais emocional. Então, esse diálogo é lírico, como a gente chamaria. Então, quando dois personagens estão revelando aspectos afetivos entre si, então, sei lá, um personagem, hipoteticamente, esse personagem está planejando um roubo. Numa outra cena nem pode estar falando com a namorada dele, pode dar tudo errado, mas eu tenho que te falar o quanto eu amo você, etc, etc, né? Então, já pode ser um diálogo que tem uma característica específica. E a gente pode ter o diálogo dramático, que é aquele no qual a gente acaba tendo a apresentação de alguma fala que vai estimular algum tipo de comportamento. então, você pode fazer um desafio para uma pessoa do tipo ah, você não é capaz de fazer isso, né, seu franguinho? É um tipo de fala bem machista, do mundo machista, né, que já estimou essa ideia da masculinidade, né, o desafio da masculinidade, né, daí, por conta de uma fala específica, você estimou a reação de um personagem. então, as falas, elas têm, elas devem ser vistas a partir da importância que elas têm, né, de conteúdo, se é lírico, se é épico, se é dramático, né, então, aqui a gente já tem algumas ideias nesse sentido. Vamos ver como a gente pode fazer essa versão, então, resumida, que a Márcia aqui já se adiantou, né, de como a gente resumir. Passa para o próximo. Você já morou só? em algumas histórias de amor. Não ficou muito melhor a narrativa assim, mas já não tem mais velocidade, dinamismo, já vem o que quer, né, ela é mais rápida, mais ligeira. Vamos ver um outro, vamos fazer um exercício de criação agora que tem a ver com essa, esse uso do mínimo de palavras, né, então, vamos ver um mitoconto aí, parecido com esse anterior que a gente viu. Facebook. No Facebook se encanta vê o perfil, vê o desencanto, vai ser esperança. Acho que tem muita informação nesse mitoconto, dá para dar uma cortada e a gente sabe que isso acontece, né? Quem nunca se apaixonou lá por um perfil, ele foi lá, descobriu que a pessoa voltou no 17, né? vou voltar aqui com meus coleguinhas para eles poderem comentar as próximas produções, o André pode tirar o texto do da tela cheia e vamos tentar contar essa mesma história com o mínimo de recursos, pode ser? Pode, vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Só que eu não estou conseguindo ainda nos comentários. já não está aparecendo. É um pequeno delay entre o comentário quando ele aparece no YouTube e quando ele aparece aqui. eu ainda tenho um certo ranço para essa construção. Vai ser esperança. Parece uma coisa assim para o século XIX, a minha perspectiva, tá? Mas não parece assim, tipo uma coisa, sei lá, um poema um poema cococó assim, vai se esperando. Pode ser alguma outra coisa se eu colocar aqui. Pode dar uma substituída nas palavras também, gente, não se preocupe. Pode cortar. tem alguma coisa que está, acho que falta, Leandro, que é assim, acho que são vários movimentos que é, viu, sei lá, o avatar da foto do perfil e foi investigar o perfil. Acho que tem percurso aí na história que ainda não está bem resolvido na narrativa. mas é por aí. Mas eu acho que ainda o encadeamento do que viu depois, do que viu de seguida, acho que ainda precisa dar uma melhorada, mas já economizou muito, né? O Wilson está reproduzindo vários outros microcontos aqui, não do exercício, mas por isso que eu não estava colocando, viu, Wilson? tenta fazer aqui a partir dessa versão resumida desse Facebook ao Rodrigo. Pois é, acho que nem sempre, acho que até Rodrigo, talvez seja a foto que encantou, mas um comentário que a pessoa fez que desencantou. pode ser também, né? Uma outra variante desse microcom. Tem muitas possibilidades, né? O Facebook tem o universo dos fake, dos perfis falsos, isso pode ser bem aproveitado para o tema. Eu só cuidaria com essa pontuação assim, muito truncada, né? De várias frases, né? No mesmo, vários períodos assim, na mesma frase, eu acho que o pessoal está imitando ainda a forma de escrever da autora, né? Acho que falta aí trabalhar um pouco a questão de vírgula, de dinamismo do texto, uma coisa nesse sentido. E, obviamente, criar, né? Dentro dessa ideia, fazer algo que seja inusitado, né? Que surpreenda quem está lendo, fazer diferente. a Marcia encontrou uma solução bem econômica. O Facebook encanta, acessa perfil, sim, sabe. Tem um gato aí. Meu filho está com fome, ainda está na hora de alimentar ele. Filho, para. acho que rende um bom trocadilho, e aí, Ludmilla, essa tua narrativa. Dá para tentar explorar mais. Face, face, fake, acho que dá para fazer algumas variações aí. o Seara, eu acho que essa história já podia acabar no Chorei. Não precisava ter o Chega de Fake. No status, me apaixonei, stalkeando, chorei. Ficou ótimo, só assim. Chega de Fake, que eu acho que já está sobrando. A história até ali já conta tudo de uma só vez. Perfeito. Isso mesmo. A minha versão da Fernanda bem econômica, né? É que também essa questão das redes sociais, elas permitem uma grande reflexão na crítica social tem a ver com o fato de a gente ter essa profusão também uma ideia de profusão da felicidade, não? Então, tipo, o que a gente esconde atrás dos biombos, né? Das fotografias, dos jantares, etc, etc, que a gente posta nas redes, né? Suzana também pensou em uma versão bem sumária. que a gente Obrigado. Obrigado. Vocês podem criar várias outras micro-narrativas agora pensando a partir da ideia do Facebook e da Elisinha Canto, sem considerar esse texto motivador, da glória, vocês podem pensar nos seus próprios textos sobre Facebook. Está quase se encaminhando para o final aqui da nossa oficina. Outra dica de escrita. É preciso que a gente tenha um tema bem definido na nossa história. Afinal de contas, o tema é o coração de toda a narrativa. Então, vocês devem sempre pensar assim, qual é o tema da minha história? Ah, a violência policial. Ah, o tema é o amor. O tema é o horror. Então, sempre pensem no tema da história antes de introduzir também. E antes de tentar fazer essas outras intervenções. E, além desse tema, pensem na premissa. O que eu quero demonstrar a partir desse tema? Ah, eu pretendo produzir um humor. Ah, eu quero produzir uma reflexão crítica sobre alguma coisa. Então, a premissa, aquilo que você quer provar, o efeito que você quer construir, também deve ser pensado de imediato. Pensar nos títulos. O quanto um bom título já pode contar a parte da narrativa. Lembre-se daqueles exemplos anteriores, como o Outra Viagem. O Outra Viagem, aquele título, ele acaba dando, efetivamente, a leitura para o conto. Tem alguns outros contos que, se você tira o título, eles ficam tanto mutilados, como Fazenda. Então, pensem bastante quanto um título é bastante fundamental numa narrativa. Nesse do Zaque Magiesi que a gente viu, por exemplo, ele é bastante inútil. Então, o título é sempre alguma coisa um tanto desprezada. As pessoas falam assim, mas eu tenho muita dificuldade em criar um título. Mas acho que ele é muito mais fácil do que vocês imaginam. Basta vocês pensarem que é a porta de entrada para a sua narrativa. Não é no caso do que eu conto, ele já pode situar o espaço, pode situar os personagens, pode situar alguma coisa da ação em si. Pode situar o gênero, pode situar o efeito que vocês querem criar. Tudo depende do projeto funcional. Então, o título pode ser muito importante. Assim como a MitoCompus, que não tem título. A Keido Dalton Trevisan, a Vélia e Sônia torciu às três da manhã, não tem título. E é completo em si mesmo. Então, é isso que eu digo. Sempre pense nos próprios projetos. Pense em personagens comuns ou banais. Daqui a gente teria o conceito de platitude. Os personagens são planos. Por isso que tem a platitude. São planos porque você não pode ter um desenvolvimento psicológico dele. É uma narrativa muito pequena para você fazer esse desenvolvimento. Então, você vai pensar, sobretudo, em funções que esses personagens exercem. E essas funções têm uma certa fraternidade com a ideia dos contos de fadas. Os contos de fadas, em geral, os personagens não têm nome, por exemplo. Então, você tem o dragão, a princesa, o camponês, o bruxo. Então, aqui nos microcontos, você pode falar do boy, a vendedora, o garoto, o homem. Vocês podem utilizar uns elementos que são mais genéricos. Mas eles cumprem uma função muito específica dentro da narrativa. Que pode ser tanto a ideia do boy, a brincadeira do boy, como essa figura retórica, mais jovem, para falar a respeito de relacionamentos e tudo mais. É possível que a gente faça observações de experiências do cotidiano, essas pequenas crônicas. Mais cedo, a gente tinha comentado que alguém perguntou qual é a diferença desses entre a crônica microcontos. Aqui a gente pode elaborar essas crônicas no sentido diferente da crônica mais longa, que evoca a ideia de reflexão. Aqui a gente evoca a crônica como um pequeno retrato, um flash do cotidiano que você consegue captar. E pensar no humor e na ironia, que tem a ver com isso que o Skollhammer chama de o punch metafísico do schist. A gente precisa brincar muito com esse sentido das palavras. E tentar produzir essa relação de humor. Adriane Mirtz, por exemplo, ela joga com esse sentido das palavras. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Que é bem essa ideia de morrer. Jogatina de canibais. Perdeu a mão no pôquer. Essa sacadinha do André é muito boa. Jogatina dos canibais. O perdeu a mão, que é muito ruim quando a gente explica a piada. Mas é isso que está acontecendo aqui. Estou explicando a piada. Esse aqui eu gosto muito, porque o título aqui é fundamental. 11 de setembro. Quando eu, no fundo dos olhos dela, senti o chão ceder sobre os pés. Veja como é uma narrativa dramática. 11 de setembro. Quando olhou no fundo dos olhos dela, senti o chão ceder sobre os pés. Se não fosse o título 11 de setembro, poderia ser qualquer outro tipo de narrativa. Mas, quando o título situa a história lá no evento terrorista do 11 de setembro, nas Forres Gêmeas, a história ganha uma dimensão dramática, trágica, muito maior do que seria sem título. Se fosse sem título, poderia ser simplesmente uma história de amor. Quando eu olhei nos fundos dos olhos dela, senti o chão ceder sobre os pés. Ah, o cara se apaixonou. No caso, não. A narrativa está construindo essa ideia de que, pá, você olhou para a pessoa e, de repente, tudo começou a desmoronar e desabou, morreu e tudo mais. Esse do Adriano. Meio irmãos. Era a cara de um, focinho do outro. Jogando para a ideia dos filhos de pais diferentes. E brincando também com um ditado popular. Serial killer. Que cheiro de rato morto aqui dentro. Quem disse que o morto é um rato. Então, aqui também, o título, o Serial killer, brinca com a ideia, com uma ideia que não está materializada no diálogo, mas que entrega o parte da narrativa no título. O título é bastante, então, informativo. Esse do Marcelino Freire também é bem doido. Se há vida após a morte, o que adianta se matar? E aqui chega uma das últimas recomendações que a gente pode fazer, que é a descrição começa com a visualização do que você quer que o leitor experimente e termina com a tradução do que você vê em sua cabeça pelas palavras no papel. Está longe de ser fácil. Essa é uma fala de Stephen King que está nesse livro sobre a escrita. O livro que ele tem sobre criação literária, que é um campo biográfico também. Aqui, no caso, ele está falando sobre descrição. A tarefa de descrição é como ela é difícil. Mas serve para a gente pensar a própria tarefa de criação de um micro-ponto. Você pensa, nossa, isso dá um micro-ponto. Mas entre aquela ideia que você tem, a visão mental que você tem da possibilidade de micro-ponto e a realização estilística, estética dele, a transformação da ideia em palavras, ela é mais complicada. Ela é uma tarefa difícil porque envolve uma certa tradução, um esforço de tradução. Então, isso é um alerta para que a gente nunca desista. Porque os processos de tradução de uma coisa para outra, de uma imagem para uma narrativa, eles são sempre difíceis, naturalmente. E o escritor que não se desafia já nasceu cansado. E eu acredito que vocês são pessoas bem dispostas para a criatividade e não vão morrer na praia nesse aspecto. Então, chegamos aqui ao final da nossa oficina. Espero que tenha sido uma experiência informativa, divertida para vocês. Alguém aqui estava perguntando se a gente vai compartilhar esse conteúdo dos slides. A princípio, a gente não vai compartilhar para o nosso material de trabalho. A gente faz parte também da surpresa, do suspense em relação às outras oficinas. A gente mantém esse material didático. mas se vocês precisarem das referências de outras de indicações de leitura de obras e tudo mais a gente pode passar para vocês. essa live vai ficar disponível ainda por algum tempo então vocês podem revisitar os slides depois no nosso canal aqui no YouTube. Enfim. A gente vai ter outras edições também dessa mesma oficina vai ser com esse mesmo material. A próxima oficina vai acontecer na quinta-feira que vem é no mesmo horário mas quem vai a coordenada aí dessa vez vai ser vai ser o André Ricardo Aguiar. E daí na próxima vai ser o Adriano Salto. E daí já fica também quem se interessou pelo assunto e quer saber mais teoricamente sobre a questão da microliteratura no final do mês no dia 25 a gente vai fazer também uma palestra sobre sobre o assunto e também estão bastante convidados. Então, gente se despeçam meus amigos dinossauros André, Adriano se despeçam das pessoas estou muito incrível estar com vocês. Obrigado aí pela presença. Obrigado pela presença. de todos e até as próximas oficinas. Grande abraço. Bons textos. Tchau, gente.